A tarifa de energia elétrica já está mais barata. A redução de 18% na conta de luz dos cidadãos e de até 32% para a indústria e comércio entrou em vigor hoje. O anúncio foi feito ontem pela presidenta Dilma Rousseff. A conta de luz vai baixar 18% para o consumidor doméstico e até 32% para a indústria, agricultura, comércio e serviços. A indústria pode servir para outras despesas, o que sobra. A energia elétrica está cara, mas agora com esse projeto da presidente, tenho certeza que as coisas vão melhorar. O ministro de Minas e Energia reuniu a imprensa para detalhar as medidas e destacou que os programas sociais, como Luz para Todos e Tarifa Social, vão ser mantidos. Edson Lobão disse que o Tesouro Nacional vai bancar quase R$ 8,5 bilhões para conseguir a diminuição da tarifa. São créditos gerados pela usina hidrelétrica de Itaipu, já que quatro companhias de energia não aceitaram a proposta do governo para renovar concessões de parte de algumas usinas hidrelétricas. O ministro Edson Lobão esclareceu que mesmo a população dos estados, onde as concessionárias se recusaram a aderir ao plano, vão ter redução nas contas de luz e afastou a possibilidade de o país enfrentar racionamento de energia. São os recursos que o Tesouro vai aportar para compensar a ausência da CEMIG, da CESP, da COPEL e da CELESC que não aderiram aos procedimentos que nós adotamos. Isso não significa aumento de impostos. Por quê? Porque a receita, o Tesouro tinha uma receita, que é a receita de Itaipu, que ela tem até 2023 para receber, que permite ela utilizar para cobrir esse valor. Então, se está fazendo uma correção importante em termos de dar competitividade para a economia brasileira e corrigir uma distorção que tinha no Brasil e aproveitando, o Tesouro está aproveitando um crédito que ele tinha para fazer isso. Agora, neste ano, novas linhas de transmissão e novas usinas vão entrar em operação no país, o que vai aumentar em 7% a produção de energia. Em pronunciamento ontem, em cadeia nacional de rádio e TV, a presidenta Dilma Rousseff explicou que a produção de energia no país vai crescer ainda mais nos próximos anos. Isso significa que o Brasil vai ter energia cada vez melhor e mais barata. Significa que o Brasil tem e terá energia mais que suficiente para o presente e para o futuro. Sem nenhum risco de racionamento ou de qualquer tipo de estrangulamento, no curto, no médio ou no longo prazo. A gente merece, né? Nós merecemos isso, porque o país é rico em energia.